Criar em torno do cinema é um universo maravilhoso para mim, porque no cinema você pode condensar todas as artes. A música tem uma síntese muito importante para essa história, porque a arte, toda a arte, contém três coisas fundamentais, que é melodia, harmonia e ritmo. O projeto Cinema na Música nasceu de um desejo de a gente pegar um recorte da obra do meu pai, que é muito interessante, que tem a ver totalmente com o processo de criação dele, que é Sérgio Ricardo cineasta, Sérgio Ricardo compositor. A gente vai trazer o clima todo de cinema com música através de algumas projeções, de trechos dos filmes, ilustrando o show. E o show conta essa história, essa história dos 85 anos dele, fazendo essa mistura do cinema com a música. Para poder fazer a pesquisa do repertório, a gente começou perguntando para ele qual é a visão dele como cineasta, quando ele está compondo uma música e a visão dele como um músico quando está dirigindo um filme. Eu acho que são poucos os artistas que conseguem unir tantas artes numa só carreira. Eu acho que ele ainda faz isso de uma forma muito bem feita, com muito primor. Eu não sei ver um filme sem música. Quando eu não tenho condições de uma câmera, eu traduzo em verso. Aí, por exemplo, eu vou ao cinema, tirei o verso e botei só a melodia, sublinhando a imagem. Você vê como a música tem uma função ampla, ela pode tanto sublinhar uma imagem, como sublinhar um verso. Tem que brigar se quer ter paz. Tem que brigar se quer ter paz. Tem que brigar se quer ter paz.